Ana Frutato, Ana, tu mora no Rio, né? No inverno, conta pra mim, dá pra aproveitar alguma coisa da estação? Como é que é o teu inverno no Rio de Janeiro? Eu sou carioca, eu sempre morei aqui no Rio de Janeiro. Passei alguma temporada em São Paulo, trabalhando como modelo, na Europa também, trabalhando como modelo. Mas a minha base, meus alicerces, meu porto seguro, é o Rio de Janeiro no Brasil. É uma cidade que eu amo, que eu tenho paixão, que eu respeito, que eu admiro. E amo fazer parte, amo ser cidadã carioca. E como você falou, praticamente não tem inverno. Então quando pinta aquele friozinho, eu gosto de tirar meus casaquinhos. Mas já que isso não acontece, acho que fica até mais fácil viver no Rio de Janeiro, que não tem tanto inverno assim, porque vestidos assim é o que eu mais tenho no armário. E quando eu quero realmente sentir um frio mais rígido, ou eu vou pro sul, que aliás eu amo, ou então eu vou pra fora. Ana, independente do trabalho no video show, eu tenho notado que você tem vindo participações em programas como o PPP. Geralmente são inserções de merchan. Como é que é isso? Conta pra gente. Como a maioria dos brasileiros, eu sou uma grande fã do programa, e assumidamente telespectadora. Então eu me preservo como tal até a estreia. Então não adianta me perguntar se eu sou o nome de algum participante, o que eles fazem. Não, eu gosto de ser apresentada como vocês de casa, a todos eles, e viver essa realidade. Existem poucos programas que permitem isso. O Big Brother é um deles, eu acho que o Mais Você também poderia ser, o Faustão também, que são programas de linha de show, onde você pode fazer um merchandising dentro do programa. Então a minha participação, na verdade, não é no Big Brother. Eu faço um comercial dentro do veículo, exatamente. Então eu sou contratada pelo patrocinador, pela empresa, para fazer um comercial dentro do programa. Mas eu não tenho nada a ver com o Big Brother. Onde isso também não significa que eu não tenha prazer de entrar naquela casa mais vigiada do Brasil, que é curiosíssima.